A nossa Black Friday chegou e nossa campanha está ativa desde o primeiro dia de novembro de 2021. A gente esperou os primeiros dias da campanha para que a gente pudesse identificar algumas dúvidas comuns. E identificamos. Aqui nesse vídeo eu te trago algumas respostas das perguntas mais frequentes sobre a Black Friday Mobius 2021. Vem comigo! Primeiramente, é importante entender que a campanha acontece em todo mês de novembro, começando no primeiro dia e terminando no último. Em nossa Black Friday, a gente disponibiliza algumas vantagens para todos os nossos clientes, sejam eles free ou premium. Agora a gente vai entender as diferenças entre as vantagens para esses clientes, começando pelos clientes gratuitos. Então, a primeira pergunta é, como funciona a campanha para clientes gratuitos? O cliente gratuito do Mobius terá direito a um desconto de 40% na assinatura anual. Para acessar esse desconto, basta acessar a tela de assinaturas e ele estará lá validado automaticamente. A segunda pergunta é, esse desconto também estará disponível nas próximas renovações? Não. O desconto só estará validado na primeira assinatura, que é feita agora, em novembro. As próximas renovações não terão o desconto de 40%, então terá que ser pago o valor total automaticamente na fatura de seu cartão de crédito. Terceira pergunta para a campanha para clientes gratuitos. Essa assinatura com o desconto de 40% pode ser parcelada? Não. Ela só pode ser paga em uma vez no cartão de crédito. Pagamentos via boleto também não são possíveis. Quarta e última pergunta para usuários gratuitos. Se eu quiser acessar o plano mensal e não quiser aproveitar os 40% da Black Friday, é possível? A resposta é sim. Basta acessar seu aplicativo no celular e tocar em Consultar Outros Planos, lá na tela de assinaturas. Então, olha só, caso você, usuário gratuito, tenha alguma dúvida sobre nossa campanha, as vantagens que você tem, basta acessar o artigo onde deixamos o link aqui embaixo. Mas André, e a promoção para clientes premium, como é que acontece? Vou te explicar. A promoção para clientes premium no Mobius consiste em disponibilizar pontos ao realizar compras com nossos parceiros em nosso clube de benefícios. Esses pontos podem ser trocados por benefícios em nossa loja, então fica ligado. As maiores lojas do país estão dentro do nosso clube de benefícios, como Nike, Fast Shop, Casas Bahia e muito mais. Então, basta aproveitar e ganhar seus pontos Mob comprando. Além disso, teremos ofertas diárias durante todo o mês de novembro, onde disponibilizamos promoções no ganho desses pontos ao realizar compras nessas lojas parceiras, então fica ligado. A gente vai informar sobre essas ofertas diárias através do aplicativo e também em seu e-mail, então fica de olho para aproveitar e ganhar seus pontos Mob. Mas André, clientes premium também têm acesso ao cupom de 40% de desconto para assinar a renovação? A resposta é não. Esse cupom de desconto só está disponível para usuários free. Mas olha só, não desanime. Essas ofertas diárias que eu falei aqui também são muito vantajosas, principalmente porque em breve a gente vai ter uma novidade muito grande, então já vai acumulando seus pontos. Corre lá! Próxima dúvida. Fiz assinatura recentemente, mas eu fiz sem o cupom de desconto de 40%. Eu posso ter o reembolso disso para aproveitar a Black Friday? Eu digo que depende, vou te explicar. O reembolso só é disponibilizado em até 7 dias corridos desde a compra. Então se não é o caso, o reembolso infelizmente não pode ser solicitado. Se você não se encaixa nesse caso, infelizmente o reembolso não cabe em seu caso, mas não se preocupa. A gente tem várias ofertas para clientes premium também, ofertas inclusive que eu falei aqui e uma novidade muito grande em breve. Próxima e última pergunta para clientes premium. Eu tenho uma assinatura cancelada, mas ainda tenho dias premium na plataforma. Eu tenho direito ao 40% de desconto? A resposta é não. Esses 40% de desconto só são disponibilizados para clientes gratuitos. Mas em todo esse vídeo eu falei sobre várias vantagens que os clientes premium também vão ter na nossa promoção de Black Friday. Então fica de olho, corre lá, acumula pontos. Caso você, cliente premium, ainda tenha alguma dúvida sobre nossa promoção de Black Friday para você, acesse o artigo que deixamos aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e espero te ver nas próximas oportunidades. Até mais, tchau, tchau!